A deputada do PSOL, Linda Brasil, abriu os pronunciamentos no pequeno expediente apoiando o Movimento Nacional dos Servidores Públicos Federais que reivindicam melhores condições de trabalho e salários. A gente fez essa fala apoiando essas mobilizações e reivindicando aqui do Estado do Sergipe também uma melhoria e um fortalecimento dos servidores públicos e não entregar os serviços públicos ao setor privado como está acontecendo com a não realização de concurso público e com a aprovação de projetos como o PPE, como da OES. Já o deputado Manuel Marcos, do PSD, repercutiu a palestra realizada no dia de ontem no plenário do deputado Pedro Barreto de Andrade quando especialistas abordaram a temática envolvendo o câncer de mama. Manuel Marcos reforçou a necessidade das mulheres estarem atentas aos exames preventivos para, em caso de diagnóstico positivo da doença, garantir um tratamento mais adequado em busca da cura. Em 2021 a 2023 nós tivemos 500 casos em Sergipe, no Estado tão pequeno. Então a incidência é muito grande e os cuidados têm que ser maiores do que a incidência. O presidente da sessão e vice-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Garibaldi Mendonça, parabenizou o grupamento tático aéreo GTA pelo trabalho realizado durante o salvamento de uma senhora vítima de infarto na cidade de Propriar. De fato, essas ações comprovam o valor desses profissionais do GTA que dedicam suas vidas para salvar outras e merecem ser reconhecidas pela excelência e sensibilidade até das suas atuações. O líder da oposição, Jorge Passos, abriu os trabalhos no grande expediente, parabenizando a cidade de Cedro de São João pelo aniversário de 95 anos de existência. Na sequência, o deputado abordou problemas com a demora no atendimento e a falta de estrutura e medicamentos no use. É inadmissível que o nosso maior hospital público passe por falta de material. A gente sabe que tem um volume grande de pacientes, que não é fácil fazer saúde pública, mas não podemos deixar. Vimos casos lá de pacientes que estão lá há mais de 30 dias aguardando uma cirurgia. Solicitando uma questão de ordem, o deputado Adailton Martins, do PSD, questionou as informações trazidas pelo líder da oposição. Na gestão passada, na gestora passada, Jorge Trussi falou bonito, como sempre fala, eu desço para ouvir o deputado Jorge falar, excelente parlamentar. No entanto, ele falou, falou e era só, não sei se o senhor se lembra, era uma torneira que estava pingando, que ele estava reclamando do hospital do use. Então, vou procurar saber para ver se continua esse problema dessa torneira pingando que o deputado Jorge está reclamando. Eu vou lá no hospital procurar saber o que está acontecendo para ouvir. Vou para lá para saber. A deputada Linda Brasil voltou à tribuna no grande expediente, falando da audiência pública realizada no dia de ontem na Câmara de Vereadores de Aracaju, onde a temática central foi os 10 anos do casamento homoafetivo. 10 anos da resolução do CNJ, que garantiu o casamento igualitário, mas que, infelizmente, alguns deputados federais querem retroceder, tentando impedir um casamento, uma conquista tão importante para a nossa comunidade, que garantiu direitos importantes e acesso, inclusão em vários setores da nossa sociedade. A deputada também abordou a coleta de arroz realizada no município de Brejo Grande por uma comunidade ribeirinha. Essa agroecologia era preza para não o uso de agrotóxico, que é um alimento saudável, que deveria ter o maior investimento do governo do Estado, para que essas comunidades tradicionais, que esses povos que vivem nessas comunidades possam ter incentivo. Finalizando o grande expediente, o deputado Cacá Santos subiu à tribuna para convidar os colegas de parlamento e a sociedade em geral a participar da cavalgada WE, que vai acontecer no próximo final de semana, no dia 8 deste mês, no município de Tobias Barreto. Vamos estar resgatando essa cultura, uma das cavalgadas maiores da região centro-sul, se não do Estado do Segipto. Antes de encerrar a sessão, o deputado Jorge Passo solicitou a palavra para uma explicação pessoal e respondeu ao colega de parlamento, o deputado Adailton Martins. Quem está internado no UZI, precisando de uma cirurgia há mais de 30 dias, deputado Adailton, no mínimo merece respeito dessa casa, merece o respeito do governo do Estado. E V. Exª, tratar com desdém um tema tão importante, eu sei que não é peculiar a sua índole, mas esperamos uma reflexão maior. E ao invés de estar achando que o deputado Jorge Passo está criando o caso, deputado Adailton, eu te convido, se o senhor quiser, no dia que o senhor quiser, no horário que o senhor quiser, ir comigo, lá no UZI, para poder ver de perto o sofrimento daquelas pessoas.